Tentativa, uma tentativa de filmar aqui esse cenário maravilhoso, onde a gente está tomando banho, olha só, caramba, a máquina não é a prova d'água, mas mesmo assim eu vou entrar na água com ela, olha aqui, que delícia, um rio dentro da caverna, formando um rodemoinho de água, uma correnteza forte, ali, olha só, é, com aquele cenário parecendo aquele disco do Rick Wickman, viaja ao centro da terra, com vários estalagmites pendurados no teto, uma companhia maravilhosa da minha amiga lusitana, só agora que eu entendi que tem um rodemoinho mesmo, rodemoinho ali forte, ali deve ser muito fundo ali, a correnteza fez um buraco, e pro lado de cá, as partículas de ouro entrando aqui na caverna, no buraco das araras, maravilha, pura e simplesmente uma maravilha da natureza, formações rochosas, e a exuberância de Deus, mostrando que sempre há riqueza, sucesso, vitória e alegria em toda parte que a gente vai, as riquezas de Deus fluem para nós, como as águas dos rios, correm em direção ao mar, livremente, alegremente, harmoniosamente, olha isso aqui, agora eu vou desligar a máquina, e eu vou entrar na água também, eu também sou filho de Deus, eu mereço, caramba, fala sério, é muita alegria, néનo? KAMB